Vamos dar uma olhada como é que tá a vacinação em Rio Preto e também Aracatuba? Lembrando que em Aracatuba o cadastro pessoal tá suspenso temporariamente, tá? Os agendamentos novos continuam suspensos, só tá recebendo a dose quem já fez o agendamento prévio, combinado? Quem fez o agendamento prévio são pessoas dos grupos aí com 43 anos ou mais, pessoas, mulheres gestantes e que estão amamentando crianças de até 2 anos, profissionais da saúde e cuidadores de idosos, além de pacientes com comorbidades oncológicos ou com deficiência que tenham 18 anos ou mais. Na maior cidade da região Rio Preto, tá ali na casa dos 42 anos ou mais, pessoas com comorbidades, deficiência, transplantados imunossuprimidos, pacientes em diálise, pessoas com síndrome de Dow, gestantes e mamães que deram à luz há pouco tempo, profissionais de educação, todos esses grupos que eu falei com 18 anos ou mais. Ou motoristas e cobradores do transporte coletivo também, segunda dose, claro, vai se encaixando no cronograma da carteirinha de acordo com o dia que você tomou e a marca da vacina que você tomou.